Bom dia meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Rotas do Nordeste, aqui quem vos fala é Rodrigo Nogueira com um vídeo super interessante Você que chega agora ative o sino para acompanhar os vídeos semanais É isso aí, apresento a todos vocês a cidade que mais amo, tá bom? A cidade que eu tive os melhores momentos da minha juventude, curtindo minhas férias com familiares Estamos aqui em Gandu, Bahia, é isso aí, é a terra da alegria Todas as minhas férias praticamente eu passava aqui, vivia das melhores emoções, minha infância foi toda aqui galera Me divertia muito, brincava muito Essa cidade de um carinho acolhedor, tá? Tá sempre de braços abertos para atender seus visitantes Tem seu principal atrativo turístico que é o lago Que contempla o mais lindo, seja bem-vindo ao município de Gandu E nada mais, nada menos É isso aí que vocês estão vendo Cidade que eu tenho um carinho muito grande As origens da minha família Nogueira É a família da minha mãe e tal, as irmãs, minha avó É a origem aqui desse município Bem como parte da região sul do estado da Bahia O sol está de frente, está ofuscando um pouco Mas o que importa é manter a fidelidade com cada um de vocês Eu não poderia deixar passar em branco Quero mandar um abraço para minha tia Rosália Que é minha segunda mãe Minha prima Anne Que é minha segunda irmã Igor Meu primo Júnior Meu tio Adriano Meu primo Leonardo Meu primo Matheus Do Rio de Janeiro Com sua esposa Patrícia Sua filhota linda Todo mundo aí Meu tio Elias Meu tio Nogueira Meu primo Wagner Minha tia Rita Todos os meus amigos aqui dessa cidade maravilhosa Mandar um beijo para a princesa mais nova da família Julinha Bebezinha fofa Que é minha segunda filha Fiz um vídeo com ela A coisa mais linda do mundo Eu vou fazer Vou postar para vocês aí logo em breve E é isso aí Estamos chegando aqui Na região do Lago de Gandu Está vendo galera? Esse lago é maravilhoso Vou fazer questão de fazer um retorno E a gente sai lá pela rodoviária Eu me sinto honrado Em compartilhar Essa alegria com vocês Tá bom? Que realmente é uma emoção que contagia Eu não poderia deixar passar em branco Eu sei que vocês abraçam minhas ideias Vocês admiram meu trabalho Então quem quiser visitar Gandu Galera, na boa Estou de alerta, tá ligado? Não tem ninguém Olha que lago lindo galera Na entrada da cidade Está vendo? Estou parado aqui em um ponto estratégico Em um ponto neutro aqui Com zero fluxo Coisa linda galera Na boa Você fica a tarde toda aí Trocando ideia com seus amigos Resenhando O tempo de semana santa aí A prefeitura libera Para o pessoal pescar E a maior festa Pois é Estou aqui com os olhos cheios de lágrima Lembrando dos bons tempos Que ainda vivo, né? Agora graças a Deus Casado Pai de família Correria doida Mas Sempre que eu tenho oportunidade Eu venho curtir esses momentos Maravilhosos aqui Nessa cidade fantástica Chamada Gandu Bahia Vamos com seta Para a esquerda Olha o retrovisor Está tranquilo Vamos agora acessar A rodovia federal BR-101 Gandu Que por sinal Está localizado em um ponto Totalmente estratégico Vendo como principal Via de acesso A rodovia federal BR-101 Bem como A rodovia estadual BA-120 Que você ali Pelo bairro de Eliseu Leal Eu acho Ali quem passa Pelo hospital da mulher Você tem as opções De ir para Ibirapitanga Ibirapitanga não Ibiratá É Ibirapitanga É isso mesmo 9BA Você pegando a direita Aí você vai sentindo Quem vai para a G Que é Vamos aqui com seta Para a esquerda Momento muito importante Tá galera Não gosto muito De ficar atrás do carro não Prefiro ficar na lateral Aqui que tem uma explosão melhor E um campo de visão Mais satisfatório Aí eu olho para a lateral Espero o cara Sair né No caso Para a gente fazer A conversão É isso aí Tá tudo tranquilo lá Vamos agora Numa boa Já vou destampar aqui Do lado direito Da pista Tá vendo E eles estão aí Do lado esquerdo Isso é interessante Porque muitas das vezes Você fica atrás Aí o que acontece Quem está na sua frente Acha que dá para ir E quem está atrás de você Vai confiar na opinião Do que está na frente Aí se você entender Que não dá Quem está na frente Vai acelerar O cara de trás Instantaneamente Vai pensar que você vai acelerar Ele vai acelerar E vai bater no seu fundo Então é bom você confiar Nas suas ações Tá bom Então se você tiver a opção De não ter ninguém atrás de você Nem ninguém na sua frente Você vai comandar ali Suas ações na segurança Do que está fazendo E aqui encerra A nossa expedição Nessa cidade maravilhosa Um videozinho bacana Um videozinho simples Minha mãezinha Que graças a Deus Está construindo aqui Realizando um grande desejo De ter sua residência Aqui nessa cidade maravilhosa Para que possamos passar As férias Não que a gente Não tenha opção Porque Quando a gente quer vir aqui A gente tem um braço Acolhedor de Tia Rosália A gente fica lá na casa de tia Graças a Deus A nossa família é bem unida O que não falta é lugar Mas é bom você também Ter o prazer De ter sua casa Fazer esse churrasco E em breve Eu vou estar fazendo Uma filmagem aí Na casa de manhã Com toda humildade É isso aí galera Um beijo no coração De cada um de vocês Só recapitulando Estamos aqui Sentindo Santo Antônio de Jesus Conforme a placa Tá informando aí Do lado direito Tá E um beijo No coração aí Tá bom Um abraço Para todo mundo Se porventura Esquecer alguém É porque são muitas informações Mas importante É a fidelidade Tamo junto Saudações E até os próximos vídeos Valeu galera Tchau